Botei a mente no trabalho, relebrei do tempo E apenas em alguns segundos lembrei do momento Era um moleque mano com a vida muito boa Morava com meu pai, junto com a minha coroa Necessidade meu parceiro, nós passou por muita Mas na batalha pai foi homem e partiu pra lutar Mas tá ligado mano que a vida é traiçoeira Meu pai, meu herói morreu com tiro na cabeça Pequeno menino tornou-se um homem violento Saiu da igreja e os pensamentos ficou bem sangrento Honrar pai e mãe pra ter vida longa na terra E se tu for pela bíblia a vitória é certa Mas a fome, a precisão falou bem mais alto Eu já peguei o meu oitão e parti pro assalto Mas o boy era a polícia e deu tudo errado Eu vi o mano, meu parceiro morrer do meu lado E no meio do tiroteio também fui baleado Mas quando olhei tinha um anjo parado no lado Muita mãe chora, mas é muito tarde pra chorar Se sair vivo, mano, eu juro que eu vou mudar Mas meu Jesus, meu protetor não me abandonou Pregando sobre ele, hoje eu sou um pregador Ô muitos mano, vida louca que se foi pro céu Mas bolado aqui na terra fez o seu papel É muito doloroso ver sua coroa chorar Sempre orando pra eu te botar num bom lugar Botei a mente no trabalho, relebrei do tempo E apenas de alguns segundos lembrei do momento Era um moleque, mano, com a vida muito boa Morava com meu pai, junto com a minha coroa Necessidade, meu parceiro, nós passou por muita Mas na batalha, pai, foi homem e partiu pra lutar Mas tá ligado, mano, que a vida é traiçoeira Meu pai, meu herói, morreu com tiro na cabeça Pequeno menino, tornou-se um homem violento Saiu da igreja e os pensamentos ficou bem sangrento Honrar pai e mãe pra ter vida longa na terra E se tu for pela bíblia, a vitória é certa Mas a fome, a precisão, falou bem mais alto Eu já peguei o meu oitão e parti pro assalto Ô mas o boy era a polícia e deu tudo errado Eu vi o mano, meu parceiro, morrer do meu lado E no meio do tiroteio também fui baleado Mas quando olhei, tinha um anjo parado no lado Muita mãe chora, mas é muito tarde pra chorar Se sair vivo, mano, eu juro que eu vou mudar Mas meu Jesus, meu protetor, não me abandonou Pregando sobre ele, hoje eu sou um pregador Ô muitos mano, vida louca que se foi pro céu Mas bolado aqui na terra, fez o seu papel E aí, tá ligado, nessa vida louca é assim Muitos mano, tá ligado, vida louca que já foi pro céu Mas aqui na terra, fez o seu papel E aí, Gutenberg, é nóis, tá ligado Sempre nóis vai lembrar de você, mano E aí, meus pesos, meu, pra família aí, tá ligado De Kaique, Subindo e Alex, mataram o garoto, tão inocente, tá ligado Justiça, mano, justiça E aí, meu, pra família aí, tá ligado E aí, meu, pra família aí, tá ligado Eu teclado com corteja, pensa aí é que se junta A pintura sebrada aí pra ver, eu penso parte Chega de morro Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três Faz, 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 faz Boladão, pesadão e feroz na produção